Música Salve, vamos abrir um pouquinho isso aqui Não, depois a gente abre porque tem mensagem Salve galera, bom dia pra vocês que estão vendo esse vídeo de dia Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vindo Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Raziel Mobile Aquele vídeo clássico de quando sempre sai Léxico Então já deixa o like aí, aquela análise bem rápida e fria Quando conseguirmos ver o herói, a gente já faz o videozão do herói também Mas demora um pouco Então por enquanto, a abertura do Léxico Olha, tá bonito mano, tô abrindo com vocês agora, ainda nem sei o que que vem Skin pelo jeito aqui é do Brad, que o pessoal já tinha dito Lorelei, um herói novo, um mago Ainda não entendi direito se ela é mídia, o que que ela é Algumas coisas que não deu pra entender direito E aquelas promoções que já tinham Como vocês estão vendo, tô abrindo com vocês o jogo agora mano Olha que bonita O que que a gente faz sempre? A gente dá aquela analisada no Léxico E aí depois a gente entra num consenso se vale ou não a pena, certo? A atualização foi feita agora de manhã, acho que 7 horas da manhã já tava liberado o jogo Sem mais delongas Eu vou pausar o jogo aqui rapidão Só pra comprar os tokens Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve mano Já deixa o like no vídeo Porque ajuda muito no feedback e não custa nada pra vocês, tá? Um minutinho, eu tô de volta Voltamos mano Vamos lá então, compramos os tokens Vamos para o Léxico Vamos dar uma debulhada nele rapidão aqui Vamos sair já no level 5, olha que legal Vamos comprar já ele Aprimoramento de Léxico, queria aquele, mas não tem grana Então vai esse aqui mesmo Continuar aprimorando, sim Aprimoramento de Léxico, ok Aquele, aquela skin Premiere que a gente pode pegar Que depois eu vou deixar as opções pra vocês A gente sempre faz vídeo com a skin Premiere Então começando o Léxico, então no level 5 Bom, começando você já sai ganhando Aquele pacotinho de skin Premiere Que dá uma skin de até 999 tokens Se não me falha a memória Umas skins bem bonitas, então Você pagou 500 no Léxico Tá muito alta essa música Você pagou 500 no Léxico Já ganhou uma skin de 999 Já tá valendo, certo? Você vai ganhar um pacotinho ali Umas joias Lembrando que se você fizer as missões todos os dias Você consegue jogar também o Léxico Vamos pegar esses negócios aqui, ó Você consegue, além de... Quando você aprimora o Léxico Você ganha isso aqui, ó Que dá 1000 XP de Léxico por dia Então você já ganhou uma skin de 999 tokens Umas caixinhas que eu vou abrir junto com vocês Então já estamos aqui saindo no level 7, ó Os prêmios é o básico Olha, 100k Poxa Isso aqui não tinha antes Esse 100k da loja secreta Isso é bom, mano No level 10 No Léxico gratuito Não, no level 10 do Léxico gratuito Não, no Léxico pago Você consegue pegar um desses 3 heróis Então já dá mais uns tokens aí Para quem compra heróis com tokens Acho que hoje em dia é muito difícil alguém fazer isso Continuando o nosso Léxico Vocês vão ganhar nessa premiação É... Shard de herói Gemas 10 mil pontos da loja secreta Um giro na roleta Mais 2 mil pontos da loja secreta Mais 10 mil pontos da loja secreta O Léxico pago tem mais vantagens Mais um shardzinho de skin Um token de desconto Que dá 50 de desconto na loja secreta No level 20 O Léxico gratuito Você vai ganhar um dos 3 heróis Para quem não gasta nada Para quem é free play mesmo Vai gastar... Vai ganhar um herói Ou Pyros Electros Ou Lulu Heróis legais Depois você ganha o pacote recompensa De standard de Léxico Que é aquele que diz Quando você dá um mato Um herói Léxico Vai aparecer um efeitozinho Ouro Pontos da loja secreta Um microfonezinho para falar E no 30 Ah, aqui também tem essa skinzinha Do personalizável aquela No level 30 Você pega o pacote Loreley Que me parece ser uma maga 31 O Léxico Pago Você ganha um para rodar na roleta do token Além de 2 mil da loja secreta Vamos indo, vamos indo, vamos indo Essas são as premiações por enquanto Olha Sentinela Braço de ferro Que bonitinha, mano Aqui um Volter Para você não cair na ranqueada Permite você perder uma vez Uma ranqueada sem perder pontos O Léxico Free E se você estiver usando o Léxico Pago Por apenas 500 tokens 499 tokens Você vai ganhar Essa skin de ward Então, mano Nós estamos indo Estamos indo Estamos indo Pontos da loja secreta Mais pontos da loja secreta 10 mil pontos Aqui no Léxico de graça Você ganha um desconto de 50 No Léxico Pago Você ganha um desconto de 200 Em uma skin Que custa 999 Acho que são falhas de memória Ah não Beijo Vampírico Tá vindo skin nova aí, mano Não sei se não são as skins Do Nosferatu e Dalvir, hein Beijo Vampírico Pelo nome Olha Tá vindo coisa boa aí pra frente Seguindo o nosso Léxico Vocês vão ganhar esses prêmios aqui Chegando no level 60 Um pacote de seleção de skin Não dá pra venda Qual é a skin que dá pra pegar Geralmente é uma skin Premiere Tá escrito skin excepcional Permanente Olha Não, não é Premiere Geralmente é uma skin normal Léxico Pago Você ganha pra tira de braço Acho que é um efeito de morte Ainda não vi efeito de teleporte Nesse Léxico, mano Será que mais um Léxico Vão deixar nós sem efeito de teleporte? Seguindo o nosso Léxico O Free você ganha 100 pontos Lembrando, gente Que você consegue fazer as missõezinhas E chegar no Free tranquilamente até aqui Só fazer os Logins diários E fazer as missões Seguindo aqui Nós vamos indo Para, para Mais Ponsorio Secreta Level 70 Mais um Estandard de Léxico Mais um Estandard de Léxico Mais um Estandard de Léxico Diamantes Dinheiro 10.000 Nóis de Léxico 10.000 Nóis Secreta Tokens Na verdade é token de gemas E aqui, mano Doeu um pouquinho Porque no level 80 Que é o que dá skin épica As 13 skins eu já tenho Então pra mim não vale muito a pena Mas são skins caras Então Essa do Nazar, por exemplo Custa 1.200 tokens Isso você vai ganhar tudo Num Léxico de 500 Só jogando e fazendo missão Seguindo o baile Uma coisa que eu gosto muito Esses pontinhos aqui Do Dálio do Léxico Que depois eu já explico Pra que que serve E 300k da loja secreta, mano Pra quem tá atrás Como a R2 lança um monte De herói na loja secreta É Libay É Page Vale muito a pena, velho Chegando aqui já Mais pra frente No level 99 É o nosso prêmio máximo A skin lindona Lindona Do Pacote punho robótico Do Brad Brad Brando Sei lá o nome Da desgraça Do boneco Que tá todo mundo Pegando mesmo Então Vai ter uma galera Que vai Miyagi Próximos Namu Não vou jogar agora não Então você vai ganhar Essa skin linda aqui Que é uma skin Que vai vir só por Léxico Mesmo Dificilmente ela vem na loja Se vier Ela vem por um preço Bem caro Que depois que ela ir embora Vai ser difícil você conseguir Então vamos de novo Então aquela conclusão Que a gente chega em quase todo vídeo Vale a pena o Léxico? Mano Vale a pena Se você comprar o pacote básico Você vai gastar só 499 de tokens Em média 21 reais E você vai ganhar Todos esses prêmios Que eu falei Só jogando E se divertindo Baú do Léxico Mano Quando você passa Do level 99 E continua jogando E fazendo missões Você vai ter chance De abrir esses prêmios Aqui ó Dálio do Léxico Uma das skins Do Léxico Antiga Esse pacote de presente Aqui que deve ser Ronk Ronk Porquinho Gula Suprema Cor de Tigre Desvairado Vento Purificador Dourados Lagartos Saltitantes Ou 3.000 de XP Do Léxico Tokens 1.000 de XP Do Léxico Então Pra mim Na minha 1.000 de opinião Vale a pena Bazar de Fragmentos É onde a gente vem aqui Onde tem o Dálio do Léxico Onde você consegue comprar Essas coisas aqui Agora apareceu Duas skins Que não tinha Pelo menos eu não lembro Dessas duas Que é a Dama Invernal Por 160 E Ciborgue Dracônico Do Do Dragos Além desses outros prêmios Que você pode comprar E ganhar E tudo mais Troca de nome Olha aqui o efeito De teleporte Por apenas 60 Eu já tenho Não faz isso não moço Mais alguns efeitos Aí Ascensão Dracônica E o pacote de skin Do Léxico Com 200 Eu tenho 64 Vai demorar um pouco Mas eu acho que dá Pra selecionar Eu não comprei Quando eu comprar Eu vou mostrar pra vocês Tá Vamos coletar os prêmios Então De início aqui A gente já coletou Isto aqui É isto aqui mesmo 112k de pontos Na loja secreta Bom demais As geminhas É Vamos ver Pra quem me perguntou A última vez O que que dava Isto daqui Carga completa Esse pacotinho Aqui Dá isso aqui Gente Uma moldura 500 de gold 10 mil Da loja secreta Um fragmento De herói Um fragmento De skin E uma gema Esse skin Eu vou deixar Por vocês Deixa nos comentários Qual skin Vocês querem Que eu compre Teoricamente Eu tenho quase Todas as premières Então pra mim Falta essa Do Zed Essa do Zed Essa do Zed É Ficamos meio Sem opções Esqueçam os comentários Pra falar sobre a skin Não possui Vamos aqui Não possui Premiere mesmo Só a do Zed Tem a da Nightshade Mas ela não está Venda Então pra vocês Vamos fazer um videozinho De Zed Com a skin nova Logo logo Vou comprar ela já Então a skin do Zed Custa 6,99 Ah, não dá pra comprar Por quê? Ah, porque ela é nova Vou ter que esperar Ela sair do... Não Por que eu não posso Comprar? Ah, cartão de skin Excepcional Não dá mais skin Premiere Entendi 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 Não posso Comprar Antes era a skin Premiere Mano, eu tenho Quase Certeza Quase Não tenho Certeza Mas antes Era a skin Premiere Então é só a skin Excepcional Tipo a do Gideon Deixa eu achar a skin Excepcional Pra mostrar pra vocês Olha só Essas que eu não possuo Seria a skin Excepcional Essa skin Do Labareda Seria excepcional Então o Léxico Decaiu um pouco Decaiu bastante O Poseidon Seria excepcional Yuki Rosa Recolor Bom É isso então Pra mim Esse Léxico Decaiu mais um pouco Mas ainda Comprei ele Pra fazer vídeos Pra vocês Tem todas as skins Excepcionais Vou ficar com esse negócio Guardado ali Mais algo Pra ficar de bonito No inventário Ah, pra quem me pergunta O que ganha VIP 9 Mano, ganha isso aqui Ganha VIP 8 Perdão Ganha isso aqui 30.200 pontos Da loja secreta Uma vez por semana Certo Essa é a premiação Então Isso aqui antes Era skin excepcional E isso daqui Era skin Premiere Hoje não dá mais uma skin Premiere Bugou Sei lá o que que houve Bom gente Muito obrigado Por quem assistiu o vídeo Até aqui Não se esquece De inscrever no canal Deixar o like Compartilhar com o amigo É um vídeo só de análise mesmo Espero que vocês tenham gostado Beijo do gordo Fui Até a noite Live 23 horas Viu Abraço